A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a adoção de uma postura mais incisiva por parte do juiz-presidente do Tribunal do Júri durante os interrogatórios não configura hipótese de suspeição. Com esse entendimento, o colegiado da sexta turma não aceitou o pedido da defesa para anular uma sessão do júri que condenou um réu por homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro. Os ministros entenderam que a alegação é insuficiente para anular o julgamento, já que não houve demonstração de eventual prejuízo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entretanto, não reconheceu a alegada parcialidade do magistrado, o que levou a defensoria a impetrar habeas corpus no STJ pedindo um novo julgamento. A relatora, ministra Laurita Vaz, pontuou que a defesa, na petição do habeas corpus, não fez nenhuma referência à eventual influência negativa que pudesse ter sido causada no conselho de sentença pela forma como o juiz inquiriu as testemunhas. Segundo Laurita Vaz, não é possível considerar que, tão somente uma postura mais firme do magistrado, seja capaz de influenciar a opinião dos jurados, quando a própria Constituição Federal pressupôs a sua plena capacidade de discernimento ao Tribunal do Júri.